Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me aos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Ache o prazer em me seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o Teu querer, hoje o me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me aos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me aos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste, hoje o mundo, amém. Amém.